Ele acordou e viu a vida em preto e branco Pensou de esperar que o mundo acabe em barranco Pensou que o certo é certo e o errado é o errado Olhou no espelho e viu um cara motivado Meu amigo, essa é a canção O cara motivado sem noção Ele conhece dez pessoas na vida real Conhece outros mil, mas na rede social E quando ele fala a sua ordem grita sim Como é que ele pode estar errado assim? Meu amigo, essa é a canção O cara motivado sem noção Ele se informa em vídeos do YouTube toda noite De profissão ele escolheu ser pote E apesar da própria vida ser um caco Tem gente que ainda paga para ele dar pitaco E quando ele sai na rua para mudar o país Só mais um sem noção acreditando no que diz Igual a ele a gente acha mais de cem Igual a ele você pode ser também Música Música Se algo dá errado então a culpa é da China E quando morre o pobre ele chama de faxina Toda essa energia mais do pensamento estreito Porque seu coração fica do lado direito Meu amigo, essa é a canção O cara motivado sem noção Meu amigo, essa é a canção Meu amigo, essa é a canção O cara motivado sem noção Meu amigo, essa é a canção O cara motivado sem noção 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 Pag